Olá pessoal, cá estamos nós, adivinha? Já é terça-feira? Eu sei. Rixo, peraí, rixo, 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 calma, peraí. Só terça-feira. Começando agora, semana, rixo. Calma. Calma que eu chego lá. Felizmente, pra vocês aqui de anabolismo constante, garante uma coisa pra vocês. Vamos lá. Vamos jogar a verdade aí fora. Porque a verdade tem que ser dita, né? Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Vocês são fantásticos. Aí tem os idiotas que vêm aqui, que não entendem nada do que a gente fala. Não entendem como vocês pensam. Acham que a gente tem que falar rápido. Vem dar opinião, dizendo que a informação tem que sair rápida pra vocês. Tem até um cara que vem falar assim, ô, eu curto suas informações, pô, mas esse negócio de relacionamento aí, pô, separa os vídeos e tal. Vou ser grosso. Até meio grotesco, nesse exato momento. Vocês, vocês, que estão aí fora, acostumados com a galera da informação pra vocês, sem mais nada. Vocês que não gostam de escutar nada sobre vida. Vocês que estão rodando por aí, no Potenai, na Pomba, na Trembolona. Vocês que acham que eu tenho que passar pra vocês informações do jeito que vocês querem. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Você tão grosso quanto vocês são. Quando vocês vêm aqui, fala, abobrinha. Senhoritas de plantão, que me desculpem. Vocês podem se fuder. Exato. Sabe por quê? Sabe o que vocês merecem de nós, aqui em Abobus Constante? Sabe o que vocês merecem, da galera toda aqui, dos quase 300 mil, em todos os canais, que vêm aqui receber informação, diariamente. Sabe o que vocês merecem de nós? Deixa eu falar pra vocês. Isso aqui, ó. Sacou? Porque essa galera que tá aqui, é especial. Vocês aqui de Abobus Constante, são especiais. É por isso que eu passo informações pra vocês, que são exatas, fantásticas, que vão ajudar vocês a chegarem na meta que vocês estão procurando. Não só no corpo, mas na vida. Eu postei um... Se você não me acompanha no Facebook ainda, meu Facebook original, meu Facebook pessoal, acompanhe, se você gosta do que eu falo, vá lá e me siga. Não dá pra adicionar mais ninguém, mas você pode me seguir. Se você me acompanha, fiz uma postagem, de uma foto que eu tirei rapidamente, não tinha nem treinado, tirei a foto e postei. A galera toda gostou, mas aí veio um carinha. Um franguicho, feito de oxandrolona, de 75 quilos, que foi tirar umas fotos num lugar profissional, pra criar o perfilzinho dele, fazer a Uê. Aparentemente não deu certo, porque não tinha ninguém seguindo ele. E tinha acho que 3 mil pessoas, o negocinho dele lá. ele veio criticar o meu shape, dizendo que faltava qualidade. E eu estou ainda, obviamente, como todos nós, desenvolvendo o nosso shape, sempre procurando melhoras, sempre. A diferença é que o nosso amigo, tinha aproximadamente 1,82m, precisando de 70 e poucos quilos, com o BF lá embaixo. Tiro umas fotinhas pra ficar bacana e tal. Eu tenho 105 quilos hoje, com 53 anos de idade, e ainda procurando o meu melhor shape. E não vou parar nunca. Qual é a moral da história? A moral da história é que idiotas, que tem dor de cotovela, não vão pra frente. A moral da história, é que você tem que procurar sempre, o que funciona pra você, e isolar os idiotas, que vêm te criticar. A moral da história, é que felizmente, galera, felizmente, 5% é o que nós somos, e 95% são idiotas. E aí, sobra pra nós, 95% das coisas boas. Sacou com a jogada? Então, se alguém vem criticar você, se alguém vem dizer isso ou aquilo do seu shape, do seu trabalho, daquilo que você faz, do que você diz, daquilo que você acredita, sabe o que você deve fazer? Ignorar. Ignorem, porque se você não ignorar, você vai ficar doida. porque perdedores, tem dor de cotovelo. Idiotas, tem dor de cotovelo. Arrogantes, tem dor de cotovelo. E aí, eles tem que apontar o dedo pra alguém. E esse alguém vai ser você, porque você é um exemplo de vida. Vocês, generalismo constante, pelos comentários que a gente vê aqui todo dia, vocês são exemplos de vida. Meus parabéns pra vocês. Vocês escutam, vocês aprendem, vocês divulgam, vocês não se incomodam, que vocês vão atrás da meta de vocês. Vocês que estão aqui, são especiais. Se você é novo, chegou aqui agora, e você atende as características que eu acabei de falar, fique. Se você não é, pica-mula. Ninguém te quer, ninguém te quer por aqui. Ninguém tá procurando curtida. Ok? Tá clara a mensagem? E mais clara ainda a mensagem de anabolismo constante. Brujos e brujas, vocês são fantásticos. estamos aqui só pra vocês. Vamos tirar logo isso aqui do caminho. Crap Power, Amino Shot. Aqui dentro eu tomo durante o treino. Precisa misturar Crap Power com Amino Shot? Não. Eu misturo, porque eu quero ter um aminócito adicional. Precisa? Não. Por muito tempo tomei leite, tomei iogurte. Eu agora estou com uma caloria controlada. Então, como eu adoro carne, e eu gosto de comer carne, eu gosto de gastar minhas calorias na carne. Então, o que eu faço? Coloco uma proteínazinha adicional pra ter um aminoácido disponível no meu sistema. Precisa disso? Não. Se você comer antes do seu treino, adequadamente a carga proteica, você vai ter aminoácidos disponíveis durante o seu treino no seu sistema. Não precisa de nada disso pra crescer. Você me tem nutrição anabólica, treino anabólico e descansa anabólico. Eu sei que é complicado. Não é nada complicado. Eu sei disso. Falando em complicado, o que nós vamos falar hoje? O segredo da síntese proteica muscular estimulada não pela nutrição, mas pelo treino. Uma coisa rápida. Uma coisa que eu faria se eu fosse você. Não estou recomendando nada. Procure por só uma área de H, blá, 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 etc, etc, etc. Nós somos do Brasil, que merda. Vamos lá. Falei aqui o meu disclaimer. Síntese proteica gerada no treino tem uma característica muito importante. Você consegue gerar ela com peso, carga, ou com alta repetição e menos peso. Quando você começa a estimular o seu corpo a gerar síntese proteica naquilo que você faz, o que você deve fazer? Você deve aprender um pouco mais sobre como você funciona. Eu fiz muitos testes comigo mesmo. Mas um teste que eu estava pensando hoje quando eu estava treinando, eu estava treinando aqui, por isso que ainda estou meio sem fôlego, mas já chega. Eu estava treinando agora, mais uma vez, fazendo pentaséries. Pentaséries, para quem não conhece, o link é aqui. Você deve ver o vídeo e ver como é que ela funciona. Mas pentaséries são cinco séries seguidas de cinco exercícios diferentes com repetições específicas para cada série que você faz em sequência de cinco e você descança de 30 a 60 segundos para depois você começar tudo de novo. Não recomendo esse tipo de pentaséries para qualquer um. No entanto, eu estava pensando o que a gente podia passar para todos vocês para vocês testarem o que eu farei se fosse você. Não estou recomendando nada, eada, eada, blá, blá, blá. Para vocês testarem se vocês fossem eu. De uma forma que você pode variar de acordo com o seu nível de desenvolvimento de treinamento. Então, o que acontece? Eu montei o seguinte formato e vou colocar no corpo na descrição desse vídeo como é que eu fiz. Estava testando agora isso aí. Eu coloquei um formato de cinco exercícios que você pode seguir. E se você, por exemplo, treina de zero a seis meses, você faz três séries nessa sequência. Se você treina de seis a doze ou quinze meses, você faz quatro séries nessa sequência por tipo de exercício. E se você treina mais que isso, cinco séries nessa sequência. A ideia da síntese proteica é que quando você estimula o seu músculo, o seu corpo ele gera uma complexidade de hormônios de defesa e processos de reparação muscular. Por que que é bacana você se divertir com isso? Porque você está aprendendo como você funciona. E você só consegue fazer isso se você testar. Se você testar. Uma coisa que eu queria falar para vocês. hoje em dia tem uma necessidade dessa galera chegar na academia irritado, bravo, para treinar. Deixa eu fazer uma sugestão para vocês aqui de hormônios constante. Sorria. Sorria quando você entra na academia. Se divirta. Coisa não é tão séria assim. Você vai conseguir atingir síntese proteica como eu vou mostrar para vocês através de um treino bem feito. você não precisa se matar na academia. Você não precisa gritar. Você não precisa ficar que nem louco. Faz o seu trabalho. Se divirta. Não estou dizendo que você não deve levar a sério o seu treinamento de forma alguma. Mas se divirta no processo. Essa é a minha opinião. Então vamos lá. O que que eu fiz? Fiz supino aberto. Bem aberto. Ok? Depois no mesmo banco já fiz crunches. Vou colocar o link aqui para como se faz crunches. Ok? uma espécie de setup mais definitinho soltando ar na saída. Já no mesmo banco já sentado peguei as dumbbells que são os halteres e já fiz o levantamento lateral estilo Jay Cutler vou colocar o link aqui. E ao mesmo tempo depois disso já com o mesmo peso fiz rosca juntas. Não alternada mas em conjunto ao mesmo tempo de lá já saí fui para o equipamento de pack deck e já fiz um peitinho de novo. E aí já fiz mais um abdominal. O abdominal por último ele é opcional mas o do meio não. O que que acontece? Você faz a sequência vou colocar aqui como eu fiz as repetições de cada um e como eu gerenciei o peso também para você ter uma ideia. Você faz a sequência e você descansa de 30 a 60 segundos lembrando que você deve fazer sempre uma coisa que é condizente com o seu desenvolvimento de treinamento ou seja o seu nível que você alcançou. Se você é do Rich Vella Team consulte o professor Ricardo. Voltando já fiz tudo de novo faça a mesma sequência mas variando repetições de cada exercício e alguns mantendo o peso e outros subindo vai estar escrito aqui. Por que isso? os efeitos que esse tipo de treinamento tem no seu corpo geram síntese proteica. Você vai notar que a síntese proteica não é nenhum mistério. A síntese proteica muscular ela pode ser gerada de vários formatos em vários formatos. Você na minha opinião fará muito bem em aproveitar os formatos que você aprende para ver o que funciona melhor para você. Lembrando que a síntese proteica gerada num treininho como esse que é simples e super efetivo sorria quando estiver fazendo se divirta sério você multiplica ela você adiciona mais poder a ela quando você coloca a carga proteica que você deve colocar durante o dia para a sua alimentação correta dentro daquilo que você faz. muito importante que você aprenda na minha opinião a simplicidade dos processos que dão resultado para você não cair na ladainha e não ficar todo confuso. Use o seu corpo como um laboratório saudável para que você possa aprender como ele funciona. Fica aqui a dica da síntese proteica muscular boa sorte me digam como foi por gentileza não venha me perguntar se dá para fazer com outro tipo de treinamento porque dá faça tudo dentro da sua área do seu processo de treinamento do seu desenvolvimento muscular consulte profissional na área antes de fazer qualquer coisa. Fiquem com Deus mais tarde a gente volta Rich Vella Team 1,77 ao dia e eu já falei da Crapah já falei da Minus Shot do Ibo Karn Black Friday links estão aqui mande um e-mail e descubra quais são as coisas que nós temos disponíveis com super desconto lembre-se você precisa de nutrição anabólica treino anabólico descansão anabólico mais nada.